O marco legal para a política de inovação foi aprovado. Agora precisa a regulamentação. O que é preciso fazer para que essa regulamentação aconteça de forma rápida e garanta uma segurança regulatória para investimento em inovação no Brasil? A regulamentação da lei é uma iniciativa do Poder Executivo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já está empenhado nisso. Nós já temos um grupo de trabalho interno que está trabalhando nessa questão. Temos um prazo até o final do mês de abril para apresentarmos uma minuta inicial de decreto. E assim que essa minuta for concluída, nós pretendemos iniciar uma etapa de diálogos tanto com outros setores de governo quanto com a sociedade, os representantes da indústria, da academia, da comunidade científica e a sociedade em geral para que a gente possa aprimorar essa proposta de regulamentação, colher essas contribuições, discuti-las e apresentá-las, talvez já no segundo semestre, uma proposta definitiva de decreto encaminhando ela dentro dos trâmites do Poder Executivo, que é submissão à análise das procuradorias jurídicas, à Casa Civil e, finalmente, à Presidência da República para assinatura. Vocês vão replicar o modelo do marco civil da internet? Nós nos inspiramos no modelo do marco civil da internet. Eu não sei se nós faremos um procedimento equivalente ao que foi feito, mas a ideia é essa. Dependendo dos recursos que nós tivermos, nós vamos abrir, ter sistemas mais interativos para a participação da sociedade, mas o nosso objetivo é esse. Não sei se teremos um procedimento igual ao que foi, mas essa é a nossa inspiração e queremos sim, já tivemos uma experiência pioneira com a política nacional de ciência e tecnologia que foi colocada em consulta pública e pretendemos replicar isso com essa proposta de regulamentação. Vocês estão planejando apresentar um texto, uma minuta, até o final de abril, então alguns pontos já devem estar sendo costurados. E eu gostaria de dizer, qual um ponto que o senhor poderia antecipar para a gente que já está costurado e que vocês vão colocar nessa minuta, e que o senhor acredita que é importante até para fazer com que a iniciativa privada invista mais a inovação no Brasil? Olha, um dos pontos principais da nova legislação são as suas parcerias entre as instituições de pesquisa e as empresas. Esse é um ponto que tem demandado muito a nossa atenção. Eu não posso dizer que existem pontos que já estão definidos, porque enquanto nós não tivermos um trabalho concluído, ainda estamos em discussão interna, mas esse é um dos principais pontos e o que nós queremos é dar maior clareza aos conceitos, às definições. Queremos buscar regras simples, que possam ser entendidas tanto pelos pesquisadores como pelos investidores, que nos dêem segurança quanto à nossa interpretação, principalmente em relação a demandas que podem surgir de órgãos de controle. Então queremos ter um amparo bastante claro, bastante explícito nessa regulamentação, para a gente ter segurança daquilo que a gente está fazendo. E essa é a nossa principal preocupação, é justamente buscar essa parceria entre a pesquisa e a inovação, transformar a pesquisa em inovação, e são nesses dispositivos que a gente está centrando a nossa atenção. Porque não é uma relação tranquila. Há muito tempo se fala em aproximar a empresa de universidade, e sempre é o discurso, mas na prática pouco acontece. Houve um avanço, óbvio, mas pouco acontece. É, muito dessas barreiras que são colocadas nesse relacionamento, se devem, no nosso entender, a questões legais e de regulamentação. Então o marco legal e a sua regulamentação, eles se voltam a essa questão. Mas nós sabemos que não é só uma mudança de lei que vai resolver todos os nossos problemas. Muitas vezes vai ser necessário também uma mudança de cultura, tanto da comunidade acadêmica, quanto do próprio empresariado, em reduzir as suas desconfianças mútuas e aprender a trabalhar em conjunto. A parte que o governo pode fazer, que é remover as barreiras regulatórias que existem, a gente está fazendo. Então, assim, paredes regulatórias nós estamos derrubando para que esses dois agentes possam se encontrar. Esperamos que eles possam encontrar linguagens comuns, possam se entender, e esse fluxo de conhecimento da pesquisa para a inovação possa ser cada vez mais intenso.